Uma tentativa de homicídio foi registrada na cidade de Rosário, exatamente na Rua 1 do bairro Vila Ivar Saldanha. O ocorrido aconteceu nas primeiras horas da tarde de quinta-feira, dentro de um salão, em uma residência, que também tem laje. Após dois garotos realizarem os cortes de cabelo, os dois, juntamente com o cabeleireiro, foram para a parte superior da casa, onde um deles começou a realizar uma live. Segundo informações que está sendo apurada pelas autoridades, é que um dos garotos presentes na live havia feito um sinal de mão, que possivelmente para ele era um sinal comum, mas que para outros significava um gesto de facção. Ainda durante a live, dois indivíduos chegaram na residência, em uma motocicleta. Um deles foi para dentro da casa, já o outro ficou do lado de fora. O dono da casa percebeu que havia entrado alguém na residência, então ele foi ver para observar quem era, quando se deu de frente com o primeiro suspeito, que sacou a arma de fogo que estava em sua cintura, e começou a render um por um. O cabeleireiro, assustado com a ação, correu e pulou da parte de cima da casa para a casa do vizinho, e entrou para dentro da residência, onde estava sua mãe. O rapaz que fez o sinal na live foi abordado pelo suspeito, e entre tiros, e com muito medo de sua vida, uma luta corporal entre ele e o suspeito começou. Na luta, o jovem foi atingido por alguns disparos, que acertaram a sua cabeça e também o tórax. O jovem foi levado para o hospital, pois os dois criminosos fugiram do local. E segundos depois, a polícia militar chegou, e então conversamos com o sargento Ramos, para ter mais detalhes sobre o caso. Volta das 12h40, a gente recebeu um informe que algum rapaz havia caído de uma laje, aqui na Iva Saldanha. De imediato, a gente estava deslocando, quando ficou sabendo também que um rapaz havia chegado baleado no hospital. Chegando no hospital, a gente se deparou lá com a vítima, de nome Ícaro, que levou alguns tiros na região da cabeça e na costela. De imediato, ele foi socorrido por populares, foi encaminhado para o hospital em São Luís, devido ao estado grave do rapaz. Lá havia uma testemunha que nos informou que eles estavam cortando o cabelo, quando dois indivíduos subiram a laje da casa aqui e acabaram afetando disparos direcionados ao Ícaro. Chegando aqui, a gente pegou umas informações onde os mesmos estariam fazendo uma live, cortando o cabelo e fazendo a live. Quando, de repente, dois indivíduos chegaram na moto, um parou aqui na porta, um subiu e, de medo de ato, esse que subiu já rendeu o barbeiro, o qual se jogou da laje. E os dois meninos que estavam cortando o cabelo, infelizmente, não tiveram como sair do local. Ele chegou, já foi efetuando os disparos e acertando o Ícaro. Então, pode-se dizer que eles foram atrás desse garoto? A priori, sim. Pelo fato de eles terem direcionado os disparos de fogo diretamente no rapaz e deixado os outros saírem do local. Agora as investigações irão continuar com a presença da polícia civil? A polícia civil já está no local, já está começando a fazer a investigação preliminar e, agora por diante, eles vão começar. Mas, mesmo assim, nós vamos manter o patrulhamento e vamos atrás de mais informações para tentar localizar os suspeitos. Por ser próximo do local onde os disparos foram realizados, o jovem, identificado como Ícaro, rapidamente foi trazido até o hospital da cidade de Rosário. Ele recebeu os primeiros atendimentos médicos, mas daqui foi encaminhado para um hospital da capital, São Luís, devido à gravidade dos ferimentos, pois o mesmo foi ferido na cabeça e também no tórax. Segundo a polícia militar e também a polícia civil do município, sete cápsulas de arma de fogo calibre 38 foram encontrados no local da tentativa de homicídio. O jovem Ícaro se encontra ainda em um hospital da capital maranhense e que, segundo informações, o seu estado de saúde ainda é grave.